Olha isso, eu estava colhendo aqui as sementes da Sempre Viva, aqui estão as flores e aqui estão as sementes. Teve poucas sementes, ainda teve semente aqui, mas elas estão muito murchinhas, estão bem, eu acho que essas daqui não vão nascer não, entendeu? Então de todas essas sementes aqui, eu só colhi essa daqui. É porque quem acompanha os meus vídeos, na época, ela deu uma doença muito forte na planta, que foi a coxonilha. Então a coxonilha estava matando ela, então para não matar tudo, eu resolvi colher as flores antes mesmo de elas estarem prontas. Porque a planta já estava morta, entendeu? Então teve poucas flores já formadas, então por isso deu esse tiquinho de semente. Porém, eu não sei se elas vão estar férteis, entendeu? Eu vou plantar ela aqui só por plantar mesmo, mas eu não estou achando que vai nascer não. Essas daqui que eu estou mostrando aqui, esse recipiente aqui eu vou encher ele com água, porque eu quero deixar essas... Deixa eu botar isso aqui, entendeu? Essas esponjinhas aqui, geralmente eu misturo em algum substrato. Eu gosto de fazer isso, é um tipo de algodão. Então esse daqui eu vou deixar ele aqui mesmo. E vou dando a água aqui, vou deixar ele bem encharcado e vou deixar ele molhado no canto para ver o que acontece. Ver se alguma... Porque aqui ainda tem várias sementes. Eu quero saber se alguma delas, né, possa nascer. Entendeu? Então é isso aí, de todas essas flores aqui, eu só colhi esse tiquinho de semente. E aqui está a flor. Muita gente guarda isso daqui, porque essa flor aqui, ela está em extinção em alguns lugares. Então eu queria que ele pegasse aqui pelo menos um pé, sabe? Porque eu queria de novo ter essa planta aqui comigo, porque essa planta é muito linda. Essas sementes aqui, na época, quando eu fui plantar ela, eu comprei essa semente no supermercado aqui perto. Que foi o Extra. Só que o Extra fechou. E os outros supermercados que tem aqui não vendem semente. E eu vou também aqui na loja de construção, que é o segundo lugar que vendia essas sementes aqui. Eu vou lá direto, não acho nem a pau. Então eu queria que nascesse pelo menos um pé desse daqui, para eu mostrar para você. Entendeu? Mas é assim mesmo, né? Não se pode ter tudo na vida. E essas flores aqui, tem gente que guarda ela. Tem gente que pinta ela de várias cores. Mas como eu não vou pintar ela, eu vou guardar ela num cantinho. Mas só para guardar mesmo. Mas eu não sei o que eu vou fazer com elas, não. Porque o que me interessava mesmo, era somente as sementes. Beleza? Ficou várias sementes aqui ainda. Tem muita, mas tudo murchinha. É isso aí, gente. Essas foram as sementes da planta sempre viva. Deixa eu pegar essa daqui. Pronto, essa foi a semente da sempre viva. E eu vou plantar ela, para ver o que vai acontecer. Beleza? Obrigado a todos. Fiquem com Deus.